Mas tem um vídeo normal falando de como os jovens acabam caindo no fascismo, ou no neofascismo, como funciona isso, e ele enfatiza bastante a questão estética. Como a coisa começa com piadinhas, e essas piadinhas, os memes, aquele sapinho e tal, e aquilo vai mudando de significado com o tempo, aí vem o tal do Doug Whistler, enfim. E tudo é fácil de resolver, se não, quando acontece uma denúncia, ou enfim, aquilo é questionado, não, é só uma piada, você não sabe, não entende que é uma piada, é só uma brincadeira, é só um meme. E isso vai minando essas redes, e o pessoal não consegue entender, principalmente quem está chegando, pela estética da coisa, né, pelaquela coisa de ser jovem, e se sentir alguma afinidade, algum afeto por aquele sentimento que está no meme e tudo mais, e não critica nem nada, e não entende o quanto que isso evolui como uma bola de neve, transformando-se em causas de desastres, como foi a nossa passagem do período mais grave da pandemia. Comentários ou perguntas, Guilherme? Entendi, porque eu estou vendo isso, né, o pessoal não está fazendo perguntas, o pessoal mais animado não está fazendo perguntas, está vindo com essas afirmações, que você encontra em qualquer lugar, uma oportunidade dessa. O Sérgio Amadeu é um dos principais nomes quando o assunto é internet, colonialismo de dados, é um professor, sociólogo, cientista político, trabalhou com software livre durante os últimos 20 e tantos anos no Brasil, não é isso, Sérgio? Aí vem o cara, porque está com uma ideia fixa, em vez de aproveitar a oportunidade de fazer perguntas que gerem respostas e que gerem até, não, eu não concordo no final, mas não, prefere despejar o que já está publicado aí, tudo quanto é parte, é um absurdo perder essa oportunidade. O nosso amigo aqui, o Lucas também, ele tem lá, ele está se dispondo, porque ele leu, ele foi investigar o assunto, né, apesar dele ter lá a ideologia e, enfim, tudo que ele, tudo que ele, tudo aquilo que ele acredita e defende, ele foi ler, porque é isso que se espera de qualquer pessoa racional, vai ler. Depois você compara se aquele seu ídolo, né, aquele seu político preferido, se aquele seu influencer digital, olha aí outra coisa que as big techs não controlam, o influencer digital disse, para ver se você concorda com ele. O que você tem que concordar com tudo? Você não tem que concordar nem com a gente, a gente aqui não cobra de você que você concorde com nada do que está sendo dito. Agora, no que está textualmente dito e nas explicações que são dadas, a liberdade sua, que você deveria estar exercendo agora, é exatamente essa. Questione, pergunte, em vez de ficar afirmando o que você já sabe. O que você já sabe, não, o que você acha que sabe, porque outra pessoa disse. É aquele cara que lê título de manchete, né, como é que é o nome? É manchete, né? Lê manchete, não lê o artigo, lê a orelha do livro, se já se acha especialista no assunto. Pera lá, ninguém aqui vai ficar cultuando autoridade, mas algumas das pessoas que pararam para pensar sobre o assunto estão aqui à disposição para tirar sua dúvida. É só isso que a gente está se propondo a fazer. E é absurdo como se perde oportunidade nessa vida. É triste isso, é triste.